Agora é de soltura na tartaruga, acho que eu vou te pegar lá. A bichinha tá caçadinha, né? Tá. É tipo a cataruga fora da água, ela fica... Acho que no bairro ela tá brigando. Tentando sair do lugar, né? Acho que agora ela cansou. Tem peso também, né? Deu quantos cento trinta e sete? Deu um trinta e sete. É tipo... É tipo uma ideia, que a sete... Santa? Santa... Certo? 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 Obrigado.